I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off with you, come along with you E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje, eu quero pra vocês mais um vídeo aqui de BN10 e dessa vez com um tema que eu tinha sugerido a vocês anteriormente Que era sobre os melhores bugs do Super Omnitrix Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom, primeiramente vamos começar o vídeo aqui contando um pouco da história do Super Omnitrix O Super Omnitrix foi criado sendo o segundo protótipo do Omnitrix pelo Asimuth Porém ele nunca terminou e deixou o seu núcleo instável e guardou ele num lugar seguro Até que em a batalha final parte 1, o Albino acabou o roubando e tudo isso pra voltar a sua forma galvaniana Assim ele mexeu lá no bote de dados e tal E depois ele improvisou um núcleo instável e remendou assim criando a função evolutiva para o Super Omnitrix Que isso que o diferencia dos demais, né? Tanto que muita gente acha que esse é o relógio mais forte, mas não O mais forte é o B-Ominitrix, né? Já que ele pode dar as fusões, né? Mas como o B-Ominitrix é do futuro, ele não conta, né? Então o Omnitrix mais forte é o definitivo, que é o Omnitrix de Omniverse, né? Já que ele pode armazenar todo o DNA alienígena sem precisar de uma corrente de códon e de primos E uma incógnita ficou, né? Que é o fato de que o que o Asimuth colocaria no Super Omnitrix para diferenciá-lo dos outros Se ele tivesse terminado, né? Porque ele ia ter uma atualização, né? Só que não ia ser a soma suprema porque o Asimuth não gosta dela, né? Mas o que seria? Será que seriam as fusões, né? A gente ia ver aí o Ben de 16 anos as fusões Por causa que assim, no Omniverse a gente viu as fusões pelo Ben de 16, só que não foi muito nostálgico Justamente por causa disso, né? A gente ia querer ver as fusões aí usando pelo Ben de 16 anos, né? Que daria a nostalgia do clássico, né? Mas se vocês quiserem, pode fazer um vídeo aí, né? De como seriam, né? Outras novas fusões, né? Outras fusões que o Ben de 16 poderia virar também, né? Aproveitando o gancho aqui que eu tô falando de fusões, né? Eu posso fazer um vídeo futuramente sobre isso Mas, voltando aqui ao Super Omnitrix, né? O fato dele ter um núcleo estável e depois ser remendado pelo Albedo Deve ter dado ao relógio muitos bugs, né? Porque a gente vê aí no Ultimate Alien Que o Super Omnitrix tem vários bugs Então vamos discutir alguns deles O primeiro bug é o bug da roupa, né? Tipo assim, no Omnitrix protótipo, né? Ele funcionava normal, né? Fazendo com que, tipo assim, quando o Ben se transformasse num Alien, né? Aí ele estivesse com outro traje, né? Um traje que não seja a roupinha dele lá Quando ele voltasse à forma humana Ele ia continuar com o traje Mas o Super Omnitrix, ele tem um bug Que quando o Ben se transforma num Alien Ele tá com um traje, né? Quando ele voltar ao normal Aí ele perde esse traje, né? E esse bug não tinha no Omnitrix antigo Tanto que o Omnitrix do clássico, né? Ele fazia, era dar a roupa O bug dele era dar a roupa Até quando não devia Como no episódio de volta com o Vingança Que o Ben tá com aquele, meio que, aquele colete, né? Amarelinho Aí quando ele se transformou num Alien Aí os Alien ainda estão com o colete, né? Que ele não devia estar, né? Porque vários Alien ali não eram pra ter roupa, né? Não era pra usar a roupa e tal com o colete, né? E esse negócio de roupa se estende também Ao traje dos próprios Aliens, né? Porque a gente sabe que no clássico O Omnitrix, ele fornecia traje, né? Pros Aliens, baseado na primeira roupa Que o usuário encontrou o Omnitrix No caso, é aquela roupa Aquela clássica roupa do Ben Com branco e preto, né? Tanto que a maioria dos Aliens, né? Lá tem esse visual, né? Branco e preto E mesmo que o Ben use uma outra roupa Uma roupa diferente durante a série, né? Mas vê aí em desnaturados Ele tá usando a roupa do Baseball Mesmo assim, o Omnitrix ainda dá a ele o traje O primeiro traje que o Ben tava vestido Quando encontrou o Omnitrix, entendeu? Mas ele dá a traje até áreas que não precisam, né? Que é o caso do Glutão, né? Que os gourmandes, eles não têm Um vestimento, né? Mas o Omnitrix deu a vestimenta pro Glutão, né? Que é errado E também o contratempo Os Chrono Sapiens não usam o traje Mas o contratempo do Ben de 11 anos Tem a roupa do Ben de 11 anos Já em Supremacia Alien E até em Alien Force também, né? Ele tem um bug que ele não dava, né? Tipo, foi só um Omnitrix recalibrar Aí ele tirou a roupa, tá ligado? Os Aliens tinham roupa Tinha muita roupa Aí depois acabou tirando a roupa, né? Mesmo que... A maioria dos Aliens de Alien Force e Ultimate Alien Eles não precisam de roupa, né? Porque tem algumas espécies que não usam roupa Então não é necessário os Aliens, né? Usarem roupa No caso do Enormossauro Ele... Os Vaxasauros usavam roupa Mas ele não tinha no Alien Force e no Ultimate Alien Em Omniverse foi consertado isso E também tem um dos mais notáveis Que é o Rath, né? Esse bug foi tão forte Que até em Omniverse Que era pra esse bug ser consertado Ele não foi Só foi consertado depois que o Skurd foi lá E deu roupa pro Rath Mas por que esse negócio de vestimento é tão importante? Bom, é porque você sabe que o Asimuth, né? Ele criou Omnitrix como principal protótipo Trazer paz intergaláctica, né? Entre as espécies E fazer com que uma espécie se sentisse Como é viver na pele de outra espécie, né? Então pra representar mais a espécie Ele teria que dar roupa, né? Às espécies que usavam roupa E deixar peladas as que já ficam peladas Imagina aí O Ben se transformar no glutão com roupa Na frente de vários gourmands, né? Tipo, eles iam dizer Não, isso aí não me representa não Porque ele não usa roupa, né? Mas claro Esse não é o melhor bug do Omnitrix Então vamos para o próximo Bom, também temos aí O bug de dar poderes a aliens Que não tem esses poderes No caso temos aí O Echo Echo, né? Que é o rei dos bugs aí Ele tem vários poderes Que não deveria ter, né? Em Ultimate Alien, né? Mas o Super Omnitrix Deu a ele o bug De clonar objetos, né? A espécie de espécie do 3 Ele clona as raquetes Só que ele não pode fazer isso E ele também pode flutuar Sendo que ele não pode Ele só pode voar Quando ele virar forma Suprema Então o Super Omnitrix Ter misturado os poderes do Supremo Com o normal, né? Assim, dando a ele a capacidade de flutuar Também tem o bug do próprio Echo Echo Supremo Que aqueles disquinhos, né? Os disquinhos do corpo dele Ele mantém Mesmo depois que o Echo Echo Supremo Volta à forma normal Isso não deveria acontecer Porque os discos são parte do corpo Do Echo Echo Supremo Eles deveriam voltar, né? Que é um grande erro aí Do Super Omnitrix E o mais legal Que é o de que Quando no episódio enganamos Os clones Todos os três clones Os dois clones Do Echo Echo Junto com o principal Quando eles voltam à forma humana Viram três Bans, né? É um grande bug Mas bem legal, né? A gente vê aí O Bans em dose tripla, né? Cada um se transformando Num alienígena, né? Foi bem legal esse episódio aí, né? Mas é claro que foi um bug, né? Que o Bans se aproveitou Bastante dele, né? Então esse é o melhor bug Do Super Omnitrix Um alien que não pode fazer Tal coisa normalmente, né? Aí o Super Omnitrix Vai dar algum poder a ele Como o Gigante, né? O Gigante Como vemos em Alien Force Ele era bem lento Mas Em Supremacia Alienígena A gente vê que Ele ganhou o poder De super velocidade do nada, né? Então esse é o melhor bug Do Super Omnitrix Na minha opinião E por último, né? Temos aí um bug É que Eu acho que Por causa desse bug Eu não colocaria o Albido Para colocar a função Evolutiva no Super Omnitrix Que é o fato Do Supremo Sapiente O Supremo Teria ganhado vida aí É claro, né? Que o Albido Pegou um núcleo estável Depois remendou Aí ele achava Que não ia dar ruim É claro que deu ruim Deu vida aí O Supremo Fez Vamos dizer Uma coisa semelhante Ao fantasmático, né? Que os Esquer Ele tinha vida Dentro do Omnitrix, né? Aí o Supremo São praticamente a mesma coisa Tanto que Eles tem até memórias Do passado Que foram implantadas Pelo Super Omnitrix Tem Tudo aquele negócio Tem emoções, né? Tem raiva, né? Eles se sentem escravos Do Super Omnitrix Escravos do Ben, né? Tanto que é por isso Que o Ben Ele dizia que Sentia medo Ficava meio estranho Quando transformava No Supremo Tudo isso Porque eles tinham vidro, né? Uma coisa semelhante Ao fantasmático, né? E é por isso Que o Ben Não gostava muito De virar Supremo Assim, ele achava legal Só que ele tinha Um pouco de receio, né? Porque além de ter que Passar por uma dor, né? Que seriam milhões De anos teóricos Em poucos segundos Ele ainda tinha que Se transformar em Em DNAs Que já tinham vida, né? Tenham suas próprias vidas Mas mesmo Depois de eles terem saído, né? O Ben ainda Me sentia meio desconfortável, né? Bom, então é isso, né, galera? Esses são os melhores bugs Aí do Super Omnitrix Espero vocês tenham gostado Aí, comenta aí Qual bug que vocês gostaram mais Acharam mais interessante aí É... Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal Se não for inscrito Compartilhem esse vídeo Com seus amigos Ações favoritas E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações E comenta aí Próximos conteúdos Que eu posso trazer aqui Para o canal, né? Não obrigatoriamente Sendo de BNDES É claro, né? Porque agora eu estou Variando mais o conteúdo Mas... Comenta aí O que vocês querem Que eu traga aqui para o canal É... Pode ser Conteúdo que eu ainda Não tenha falado, né? Outros desenhos Que vocês curtem aí Outras séries, né? Que eu estou procurando trazer O quanto mais, né? E o quanto mais melhor Então é isso Falou E tchau E o quanto mais melhor